O Lodeiro vem no encalço do marcador, tenta mas a bola é rolada para a Correia Ele vem pela canhota, o Lodeiro deu combate, entrou, roubou, tira pelo bota Ganha o lance, ela pinga no terreno, espirra, cai para o Lodeiro dominar Ele manda na frente, a Jorge Wagner na entrada da área, botou no chão, colocou no canto Carro, goleiro, largou, voltou, Ferreiro vai marcar, emendou, guardou Tem bola na rede, voltou no morar Gol! Botafogo do Botafogo Ferreira, tanque Ferreira, tanque de guerra do Lava Ele tanque, Ferreira, abre o placar, pegando a parte do goleiro Estourando a tecida do Botafogo Desfraudando as bandeiras Alvinegra Sacudindo o Maracanã e o Brasil inteiro Ferreira, o primeiro gol da fase de grupos Ferreira fortalece a massa Agora são 30 e a galera 30, primeiro tempo de jogo no Maracanã Uma beleza de lance para a galera do Fogão Comemorar Vibra, vibra muito galera Ferreira, esse é o homem Ferreira Respeita o moço, patente alta, bigode grosso É glorioso Ferreira da Libertadores da América Rala, 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 rala São Lourenço Baratubum, baratubum é do Fogão O Coru come no Maraca Ferreira, esse é o homem O Coru come o placar de Botafogo São Lourenço Zero O Alisson cruzou A bola era para o Ferreira Rebateu a defesa Voltou, vem para o Alisson de novo Edilson, trabalha no lance Chega Lodeiro Fez a roubada ali o bolo do Botafogo Ele atrasou um pouquinho Pus Jorge Wagner Botou no terreno o Jorge Wagner Calibrou, arrumou Apontou Não dá para disparar o gatilho Muita gente Entrada da área congestionada Soltou a bola Ficou O garotão O Alisson e o Eduardo Aguardou Embora na gente Gol Todo Botafogo É todo glorioso O Alisson O Alisson O Alisson Com a camisa Número 19 O laço O laço Pegou na veia Saiu um torpedo Saiu um canhonaço O Alisson aumentando o placar Explode o Maracanã e o Brasil inteiro É o Bota da Libertadores O Bota é fogo E na estrada de louros O facho de luz Do Estrela Solitária te conduz É o Bota É fogo É gol do Bota de novo Rala, 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 rala São Lourenço O Alisson Respeita o moço Patente alta Bigode grosso O coro combina o Maracanã e o placar de Bota fogo Bota fogo Do São Lourenço Zero Apo Apo Berlinço Apo